Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A quem é de boa noite? Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, o último dia do mês, primeiro dia da semana. Eu sou a Mayra de La Salette com as principais notícias deste dia 31. Os nossos destaques. Em Moçambique, ataque em Macomia fez seis mortos. Escolas reabrem em Cabo Delgado. Em Angola, aumento salarial não basta, diz Federação dos Sindicatos. Militares fantasmas no Manongue causam prejuízo de cerca de 300 milhões de dólares. Mais notícias pelo mundo. ONU discute crise na fronteira Ucrânia-Rússia. Ex-presidente Jacob Zuma voltou a tribunal nesta segunda-feira, na África do Sul. E hoje, dia 31 de janeiro, foi o dia em que o Congresso americano passou a 13ª emenda, abolindo a escravatura, isto em 1865. Mas sim, a história americana e a história da escravatura têm mais do que esta data, mas hoje marcamos este efeméride. E a 31 de janeiro de 1950, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciou publicamente a sua decisão de apoiar o desenvolvimento da bomba de hidrogênio, uma arma teoricamente centenas de vezes mais poderosa do que as bombas atómicas lançadas sobre o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Me lembro mais uma vez, hoje é dia 31 de janeiro e este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Continuamos a transmitir o Washington Fora de Horas a partir dos nossos estúdios improvisados. Isto devido à pandemia da Covid-19. Antes de ir ao desenvolvimento das notícias, vale a pena ver quem é que já se ligou a nós e temos o Léo a desejar aqui bom início de semana a todos, Nani Alegre a partir de Viseu, boa tarde, Igor Bento a partir de Angola, Hélder Chongil Moz, ligadíssimo do Alto Moluque na Zambésia. Muito obrigada pela companhia. Lembrar também que este programa, Washington Fora de Horas, passa indiferido no YouTube, pelo que os nossos espectadores do YouTube ouvem os comentários, mas não sabem muito bem de onde é que eles vêm. Eles vêm do Facebook. Vamos então ao desenvolvimento das notícias. Vamos falar deste ataque em Moçambique. Um grupo armado vestido de uniforme militar matou seis civis na sexta-feira, dia 28, durante um ataque à aldeia Iba, em Meluco, cerca de 20 quilómetros da sede distrital de Macomia, poucas horas antes do comandante-geral da polícia anunciar o abate de mais um líder terrorista em Cabo Delgado. A informação foi avançada à Voz da América. Esta segunda-feira, por várias fontes locais, descrevendo uma fuga generalizada da população que se encontra deslocada em três bairros de Macomia, sede. O grupo de seis homens invadiu a aldeia disparando metralhadoras automáticas no início da tarde de sexta-feira, antes de saquear alimentos na aldeia e raptar cerca de dez mulheres e crianças e torturar outros vários moradores, contou um residente à Voz da América. Entretanto, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, anunciou durante uma parada militar em Magoma, a Moçambora Praia, o abate no sábado de dois terroristas, incluindo um dos líderes que dirigiu as operações de ocupação de Moçambora Praia em meados de 2020. Este líder, segundo as notícias, era de origem tanzaniana. Ainda sobre Cabo Delgado, as autoridades moçambicanas dizem que devido à melhoria das condições de segurança nos distritos de Palma e Moçambora Praia, em Cabo Delgado, 14 escolas que haviam sido encerradas por causa de ataques jihadistas voltam a funcionar no ano letivo de 2022. Especialistas afirmam, entretanto, que a par das atividades letivas, é preciso também olhar pela nutrição das crianças e segurança das comunidades. O ano letivo abre oficialmente esta segunda-feira, dia 31, e o porta-voz da Direção Provincial de Educação em Cabo Delgado, Manuel Bacar, veio ao público afirmar estarem criadas as condições para a reabertura de escolas em alguns dos distritos afetados pela violência armada. Nós vamos ter mais sobre a abertura das escolas em Cabo Delgado e também estas notícias que dão conta de mais um ataque em Macomia e também o abate de líder terrorista em Cabo Delgado. Para mais, basta ir a www.voaportuguês.com. Temos mais informações, temos reportagens alargadas sobre este tema. E outros, naturalmente. Antes de continuarmos, ver quem é que se ligou a nós, entretanto, temos Jacques Manzeza, a partir de Londres, Fidelix José Cornélio, que diz muito obrigada, Fidelix, por tão simpáticas palavras da sua parte. Muito obrigada, um bom dia para si. Mancafi Fernandes, a partir de Cabinda. Valeriano Mucunda, boa tarde, estou ligado e desejo-vos boa semana laboral. Ele fala a partir de Angola, província do Cunene, está mais precisamente em Ondiva. E ele diz que a província do Cunene está a passar por um momento difícil por causa da fome e seca. Mais de 16 mil famílias estão ao relento na localidade de Calueque, no município de Ombadja. Muito obrigada, Valeriano, por nos dar conta desta situação. E mantenha-nos também informados. Isto é uma troca que se passa aqui. Diogo de Gole, diz-nos boa tarde, não nos diz de onde fala. Adulay Balde Candé, também já está connosco. Anifu Kassamo, em Maputo. E ele dá as boas tardes, Anselmo Zandamela, a partir de Maputo também. E temos o Filimoni, Aviação e o Vítor Carvalho. Boa semana para vocês também. Igor Bento, a partir de Angola. Sebastião Domingos Simão, é um Washington foradense assíduo. Dá os bons dias, deseja aqui paz ao mundo inteiro. E uma boa segunda-feira abençoada para todos. Muito obrigada. O Diogo de Gole está na província do Uambo. Diga-nos como é que estão as coisas aí no Uambo. Partilhe connosco também o descrito cenário da cidade onde vive. Antes de... Vou agora ao desenvolvimento das notícias. Voltarei para ler mais comentários que vão deixando aí. E comentem as notícias e deem-nos também uma ideia do que se está a passar na vossa área. Agradecer aqui também a quem partilha o nosso programa. Muito obrigada por partilhar para que este programa seja visto por mais pessoas em mais lugares do mundo. Estamos a apresentar o Washington for Adoras, o programa da Voz da América, que é de segunda a sexta-feira, com as principais notícias do dia. Em Angola, o anúncio do presidente João Lourenço sobre o aumento do salário mínimo e ajustes na função pública não descansam a Federação Nacional dos Sindicatos da Saúde, Administração Pública e Serviços. A Federação diz que isso por si não basta e exige atualização de categorias para mais de 44 mil funcionários públicos e o fim das assimetrias salariais. O líder da Federação, António Coupeçala, disse à Voz da América que o aumento do salário pode resultar no consequente aumento do pão, devido à inflação. A União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, a UNTA, disse que um aumento não deve estar abaixo dos 100 mil quanzas, quase 200 dólares, tendo em conta que o valor da sexta básica é de 122 mil quanzas. Portanto, os sindicatos aqui a pedirem ao governo angolano que tenha atenção que não basta só aumentar o salário, precisa aumentar o salário de forma que as pessoas possam responder à inflação, possam ter acesso, ter poder de compra. Pelo que um aumento abaixo dos 100 mil quanzas, diz a UNTA, não deverá ser suficiente para ajudar a economia em Angola, ou pelo menos o poder de compra dos consumidores angolanos. Ainda sobre Angola, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, o general Francisco Pereira Furtado, revelou na sexta-feira, no Menongue, que em 18 anos, os antigos efetivos da Casa Militar, estacionados, gastaram de modo irregular mais de 160 mil milhões de quanzas, cerca de 300 milhões de dólares. O general Furtado disse que em 2021, a Procuradoria-Geral da República decidiu congelar as contas e a Casa Militar fez o cadastramento do efetivo para comprovar quem era de facto militar e quem não era. Portanto, uma auditoria aqui a este efetivo do Kwan do Kubango, no Menongue, que acusa aquilo a que nós já temos vindo a falar, que são os militares fantasmas. O chefe da Casa Militar diz que os mais de 300 milhões de dólares que o Estado gastou com efetivos inexistentes, portanto, estes militares fantasmas, durante 18 anos, representa mais de 50% do valor gasto pelo Estado com todos os programas do PIM no país inteiro. Portanto, imagine, este valor representa mais de 50% do valor gasto pelo Estado com todos os programas do PIM no país inteiro. Segundo as contas desta auditoria, que foi feita em junho de 2021, eram 3.007 efetivos da antiga Unidade da Casa Militar na província, dos quais apenas 234 eram legais, eram de facto parte do efetivo. Portanto, aqui este valor astronómico de cerca de 300 milhões de dólares que foram pagos a militares que não existiam. Temos aqui Catarina Manuel, boa tarde pessoal. Luanda, temos dois ativistas presos por reivindicarem os seus direitos. Catarina, diga-nos mais sobre isso, dê-nos mais detalhes, quem são os ativistas, os seus nomes, o que é que eles reivindicavam de facto e onde é que estão estes ativistas presos. Temos Fidel Quadé, partido da Rússia, Hamilton e Senghel dos Santos das Boas Tardes. E temos também Amédi Mendes das Neves. Ele diz que os jornalistas das rádios comunitárias de São Tomé e Príncipe, sem salário há 12 meses, entraram em greve por tempo indeterminado. É verdade, já tínhamos falado sobre isso há alguns dias e eles continuam em greve, os jornalistas das rádios comunitárias de São Tomé e Príncipe. Felipe Damião Fernandes está ligado a partir de Malange. Muito obrigada, Felipe, pela companhia. Vamos continuar com as notícias que marcam este dia 31 de janeiro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá discutir hoje a crise ao longo da fronteira Rússia-Ucrânia, em sessão convocada pelos Estados Unidos para abordar o destacamento de mais de 100 mil soldados russos na região e outros atos de desestabilização destinados à Ucrânia, isto segundo o Conselho de Segurança das Nações Unidas. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse ao canal ABC que o Conselho vai pressionar a Rússia a justificar a sua concentração de tropas. O embaixador adjunto da ONU, Dmitry Poliansky, chamou a sessão de uma manobra de relações públicas. A reunião de segunda-feira é a última ronda de conversações sobre o conflito no meio de esforços para encontrar uma resolução diplomática. Os Estados Unidos ameaçaram impor fortes sanções económicas se a Rússia invadir a Ucrânia e excluíram as exigências russas de que a NATO retira as tropas da Europa do Leste e impeça a adesão da Ucrânia. O novo governo do Malawi tomou posse no domingo após o presidente Lázaro Chacuera ter demitido de surpresa sete ministros na semana passada. Grupos cívicos e religiosos tinham pressionado o presidente a controlar o seu gabinete depois de vários dos seus ministros estarem envolvidos em escândalos de corrupção. Em dezembro, o ministro das Terras, Kessy Unsukua, foi preso por alegações de que tinha recebido um soborno de um homem de negócios rico para lhe dar terras. No início de dezembro, foi preso um antigo ministro das Finanças e um ex-chefe do Banco Central por fabricar números numa tentativa de impressionar o Fundo Monetário Internacional. Mas a maioria do anterior gabinete foi reconduzida e o novo governo inclui apenas duas novas caras. Portanto, o presidente Chacuera aqui vai ter certamente que responder a esta reformulação que não foi bem uma reformulação. Vamos até ao Mali, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros sugeriu que as tensões com a França estão a aumentar porque a França foi prejudicada nos seus interesses e não pelo atraso na realização das eleições devido à insegurança. As relações entre o Mali e a França têm se desgastado desde que o Exército tomou o poder em agosto de 2020. A França tem milhares de tropas destacadas no Mali como parte de uma operação jihadista. As tensões também aumentaram desde que a CDAO impôs um embargo comercial e encerramentos de fronteiras este mês no que foi apoiado pela França, os Estados Unidos e a União Europeia. Os ministros dos Negócios Estrangeiros, aliás, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, disse aos jornalistas esta semana que a junta do Mali era ilegítima. Aliás, na semana que passou, o ministro Jean-Yves Le Drian disse que a junta do Mali era ilegítima e também tinha um comportamento descontrodoado. O Mali está também em conflito com a comunidade internacional por causa da sua alegada utilização do grupo mercenário russo Wagner, que se deslocou ao Mali de acordo com os Estados Unidos e outros países. Antes de continuarmos com as notícias, vamos ver quem é que está ligado a nós. Temos a Nibel Canguilo a partir do UIS, temos a Nifu Kassamo, que diz, mais uma vez estou ligado ao programa, boas entradas e boas saídas. Penso chegar a informação. O meu filho Flávio Anifu fez anos longe de mim. Dá força a ele, agradecia muito o meu canimambo. Pois bem, a Nifu Kassamo quer dar os parabéns ao filho Flávio Anifu, que não está perto dele e que ele gostaria de dar aqui, deixar o seu voto, os seus votos de força. Pois bem, Flávio Anifu, se estiver a ver este programa, é um programa de notícias, mas porque temos esta interação fantástica com os nossos internautas, aqui um grande abraço de toda a equipa da Voz da América, pelo seu aniversário, continuação de ótima celebração e uma vida cheia de sucessos para si e para a sua família, para o Anifu. Também um grande obrigado aqui pela sua companhia. Temos Elias Machoco, está ligado, Nelson, Morongo, Dala, está em Luanda, Angola. E eu penso que não perdi mais ninguém. Domingos, fede-aça, Julai, muito boa tarde, muito obrigada por entrar aqui no nosso programa. E é interessante, é boa tarde para si, é bom dia aqui para nós. São 9 e 7 da manhã desta segunda-feira, um dia bastante frio aqui na capital americana, estão menos 3 graus Celsius, portanto, temperaturas negativas. Está um dia bonito, um dia de sol, mas muito frio lá fora. Vamos até à África do Sul. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma voltou a tribunal nesta segunda-feira, tentando de novo substituir o procurador-geral no seu julgamento por corrupção relacionado com o negócio de armas, em 1999, quando ele era vice-presidente. No ano passado, a tentativa para substituir o procurador foi rejeitada por um juiz do Supremo Tribunal, Piet Cohen. Zuma argumentava que o procurador do Estado não era independente nem imparcial. De regresso ao tribunal, Zuma pede autorização para recorrer da decisão anterior, um pedido que poderia atrasar o reinício do julgamento a 11 de abril, caso seja concedido. Portanto, Zuma, que tem este caso de corrupção já a enrolar há algum tempo, está a tentar recorrer da decisão do Tribunal Supremo, de que ele não poderia substituir o procurador-geral, mas ele continua a tentar, de modo que, se este recurso for aceito, o reinício do julgamento, que está marcado para 11 de abril, poderá atrasar. E falando em julgamento, em Moçambique continua o julgamento das dívidas ocultas. Diga-nos o que pensa deste julgamento, o que é que acha que vai sair daí? O ex-presidente Armando Guébuza prometeu falar tudo o que lhe vai na alma quando for chamado de pôr. Portanto, é um assunto que nós temos aqui, estamos a acompanhar, e que vamos ter, com certeza, mais informações sobre esse assunto. Continua connosco, é www.voaportuguês.com Lembrar também que, em Portugal, o Partido Socialista ganhou as eleições antecipadas com maioria absoluta e o Partido de Extrema Direita, Chega, conquistou 12 lugares no Parlamento. Quem está em Portugal, que nos assiste agora, que nos diga o que é que acha destes resultados das eleições legislativas em Portugal. Qual é a sua opinião em relação a esta ascensão do Chega, que é um partido de extrema direita, e esta, talvez, surpresa, porque as sondagens não previam isto, esta maioria absoluta que o líder do Partido Socialista, António Costa, conseguiu a sambarcar ontem nas eleições em Portugal. Qual é a sua opinião sobre isso, caso, naturalmente, viva em Portugal? Que eu sei, temos aqui alguns internautas que nos assistem em Portugal, já tinha dito um olá para Viseu, portanto, diga-nos da sua justiça, qual é a sua opinião. Sérgio Bastos, ele está na Alemanha, na cidade de Estugarda, e ele deixa aqui o feliz aniversário, certamente, ao filho de Anifo Caçamo. Que simpatia, Sérgio Bastos. Temos o Sufo Ali, em Cabo Delgado, no distrito de Palma, Moçambique. Temos a Sanito de Fátima Cardoso, a partir de Pemba. Temos muita gente do norte de Moçambique, que fantástico, espero que esteja tudo bem. Temos também Loftand Yala, a partir da Guiné-Bissau. Muito obrigada pela companhia, por assistir ao nosso Washington Fora de Horas. Mas obrigada também a quem está a partilhar o nosso programa. Eu vejo aqui que há quem esteja a partilhar o programa e agradeço bastante por isso. Lembrar que todas as sextas-feiras nós temos Saúde em Foco. E o Saúde em Foco desta semana tem uma pergunta para si. Já ouviu falar em Malarona? Malarona, sim. O que é que é Malarona? É aquilo a que chamamos ao diagnóstico confuso quando alguém tem os mesmos sintomas da Malária e do Coronavírus. É verdade. Malária e Coronavírus estão a ter aqui uma espécie de casamento que começa a deixar os profissionais de saúde preocupados. Muitos pacientes chegam com Malária, mas testam positivo para a Covid-19. Outros com Covid-19 acusam Malária. O que é que leva a estes diagnósticos confusos? Tem algum exemplo de diagnóstico semelhante que tenha acontecido consigo ou alguém próximo? Partilhe connosco. Nós vamos falar com o Dr. Jorge Duarte para nos ajudar a entender esta questão da Malarona. Participe enviando as suas questões por escrito, vídeo ou áudio para o WhatsApp da Voa. É mais um 202-251-9466. Eu vou deixar aqui esta informação para que possam participar. Quem não nos está a ver em direto, possa também, possa ver mais tarde, que pode participar no Saúde em Foco. É sexta-feira, dia 4 de Fevereiro. Eu sei, para quem está em Angola, é feriado. Eu sei. Mas eu acho que é uma boa forma tirar uma horinha do seu feriado para assistir ao programa e entender o que é que é a Malarona. Simone Moraes está em Salvador da Bahia e é de bom dia. Muito obrigada, Simone, por se juntar a nós. Simone, se por acaso na Bahia também houver estes casos de confusão entre Malária e Coronavírus ou Coronavírus e outras doenças endémicas, partilhe connosco. Afinal, o que é que está a criar esta confusão? Que partilha de sintomas é essa que acaba por trair a testagem e dar o diagnóstico errado? Nós vamos falar com o Dr. Jorge Stuart esta semana exatamente sobre isso. E nas nossas redes sociais, vocês já sabem, nós vamos sempre perguntando a opinião dos nossos internautas sobre temas quentes. E na semana passada, um dos temas quentes que marcou a semana foi as portagens em Maputo. Muitas vozes se levantaram contra estas portagens, entretanto um tribunal na sexta-feira suspendeu as taxas preventivamente. Na sua opinião, as taxas são justas? Se o tribunal decidir definitivamente pela suspensão das taxas, como deve o governo garantir a manutenção destas estradas? Porque o governo diz que precisa de colocar as portagens para que possa pagar pela manutenção destas estradas. Nós tivemos algumas respostas que eu vou deixar aqui, vou partilhar aqui convosco e convido também a darem a vossa opinião sobre o assunto. Agito Agito diz que até um certo ponto estas portagens podem ser justas. O problema são os valores que estão a ser cobrados. A Revimo, que é a empresa concessionária que está a cargo da gestão destas portagens, já prometeu baixar os preços. Já há uma taxa, há uma tabela de preços diferente daquela inicialmente dita, quando se anunciou a implementação das portagens. A Cássio Júnior tem várias questões. Nós fizemos duas perguntas e o Acássio respondeu com três ou quatro. Ele pergunta, pagamos os diversos impostos para quê? As diversas fontes de renda do Estado servem para quê? O direito constitucional de livre circulação como é que fica? Quem sai a ganhar com estas cobranças? Portagens dentro de uma área municipal? Ele diz que há muitas perguntas a precisar de resposta. Pois bem, o Acássio foi mais longe do que nós. Há aqui uma série de questões que eu convido os nossos internautas também a responder, a deixar as vossas opiniões nos comentários a este programa e à nossa pergunta. A pergunta está disponível no nosso Twitter, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Basta escrever voa português. Estamos quase a chegar ao fim e antes de chegarmos ao fim, eu vou ler aqui mais um comentário ou dois. Pois temos aqui participação, fantástico. E temos o Anifu Kassamo que diz muito obrigado por chegar a fazer o meu pedido. Anifu, é um prazer e a continuação de um ótimo dia para si também. Nani Alegre diz que o Partido Socialista não surpreendeu com esta vitória esmagadora, mesmo que a sondagem não previa. Ele diz que surpreende pela negativa o partido chega a alcançar esses resultados. É preocupante. Um partido de extrema direita que conquistou 12 lugares no Parlamento. Depois temos também aqui Sérgio Bastos que diz que não vive em Portugal, sou imigrante na Alemanha, tenho a nacionalidade portuguesa. As eleições de ontem vieram a justificar a necessidade de uma estabilidade parlamentar para que seja possível a governabilidade. Muito obrigada Sérgio por esse comentário. Tomás Sancara diz que são trabalhadores fantasmas da Casa Militar da Presidência da República. Ele refere-se aqui a esta notícia inicial, do início do nosso programa, em que se falava de 300 milhões de dólares, um número equivalente a 300 milhões de dólares de gastos excessivos no Manongue com militares fantasmas. Portanto, militares que de facto não existem, mas este dinheiro saiu como salário ou subsídios para estas pessoas. No Google, nas pesquisas do Google, está trending o nome de Chesley Christ. Chesley Christ foi Miss Estados Unidos 2019. Ela era apresentadora do programa de entretenimento extra e morreu aos 30 anos. Segundo a polícia, Christ saltou de um edifício de apartamentos em Manhattan, Nova Iorque, e foi declarada morta no local na manhã de domingo, portanto ontem. A sua família confirmou a morte via comunicado. Esta é uma notícia muito triste e que dá conta da morte da Chesley Christ. Tinha apenas 30 anos e é o tópico mais consultado nestas últimas horas, dia 31 de janeiro, no motor de pesquisa Google. No website da VOA, qual é o artigo que está a chamar mais atenção aos nossos internautas? Eu vou aqui dizer-vos que é o artigo sobre o uso de difamação criminal que coloca Angola entre os piores países para se fazer jornalismo. Este artigo é uma entrevista que foi feita a Angela Quintal, coordenadora do CPJ, o Comitê de Proteção de Jornalistas. Vale a pena ler com certeza este artigo. Eu vou deixar aqui o link para que possam ler. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por virem sempre ao nosso Washington Fora de Horas assistir ao nosso programa. Dar aqui um rápido olá. E ele diz, o Thomas Sancará fala também do clube de futebol, do quando o cubango, que aparentemente tem mais outra forma de esse dinheiro fazer outros caminhos. Muito obrigada, Thomas Sancará, por partilhar a sua opinião. Obrigada a todos por estarem connosco no Washington Fora de Horas. Amanhã há mais. Ana Guedes apresenta amanhã. Continuem connosco. Continuem connosco em www.voaportuguês.com Ótimo dia!